Olá, eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando aqui para mostrar a capa de prancha para Longboard da Ulhana. Todas as capas, sendo colorida ou não, elas vêm com esse material térmico e refletivo na parte interna e externa por baixo do tecido. Eu tenho lá na cor preta e outras cores e somente na cor prata. A capa tem alça de mão, zíper de 10mm por quase toda a volta da capa, bolso externo para você poder guardar alguns acessórios, na parte de trás uma abertura com vel para você poder guardar a prancha de Longboard com aquilha se você quiser. E na área do bico, ainda vem com reforço duplo de espuma. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no WhatsApp. Valeu!